Agora a gente conversa com o vereador Zé Nilton Cavalcante, que também trouxe seus requerimentos e foram aprovados nessa reunião de sexta-feira. Do que trata esses requerimentos, Zé Nilton? Bom dia, meu caro amigo Gonçalves Filho, bom dia ouvinte da Cultura FM, Júnior Silva, é notícia. E a gente fica satisfeito por essa oportunidade, Gonçalves, de trazer esse requerimento e poder falar com o povo, com os ouvintes da Cultura FM. Um dos requerimentos é a respeito da Coab Nova, mais três requerimentos. Uma das três ruas que eu acho que é mais precária mesmo a situação, que é a rua 23, 24 e 25. É no final da Coab Nova. Toda reunião eu estou apresentando três ruas, pedindo calçamento e saneamento. Eu acho que está terminando lá e foi aprovado por unanimidade. Outro requerimento a gente solicitou ali para o loteamento Parque Caparebe, Gonçalves. O loteamento Parque Caparebe é um loteamento antigo e que não tem nenhuma área ali de recriação, uma praça ali para os moradores sentarem para conversar e a gente está solicitando uma praça para aquela comunidade. E outro requerimento que a gente solicitou ao governo do estado de Pernambuco, o senhor Paulo Câmara e o secretário de Trabalho, Emprego e Qualificação, o senhor Alberes Lopes, é o COPE, é o Centro de Oportunidade de Pernambuco. É para aperfeiçoar a juventude, aquele que tem, quer fazer um curso profissionalizante. A gente já teve conversa com o representante do governo, a gente já sentou com o prefeito Orlando Jorge e está bem adiantado e não tenho dúvida nenhuma que isso aí vai ser muito bom para essa juventude do nosso município e a gente não poderia de maneira nenhuma deixar de apresentar esse requerimento, Gonçalves, para ser aprovado pelos pares dessa casa. Foi aprovado pelos 15 vereadores e a gente agora já está apto e a gente vai passar a mão do prefeito para se responsabilizar pelo prédio, pela equipe que vem, para aperfeiçoar toda essa juventude, esse limoerense que quer fazer seu curso profissionalizante e para poder ter seu emprego. Então, no momento que ele está apto para trabalhar, sempre vai aparecer esse emprego. A gente sabe que não é fácil, o emprego está difícil, mas a pessoa se aperfeiçoando, com certeza vai ter sua oportunidade. Gonçalves, já que a gente apresentou esses três requerimentos e a gente conversando com a sociedade, eu gostaria hoje de me expressar aqui no seu programa com o povo lá dormendo, o povo lá dormendo a respeito da água. Vocês sabem da minha luta, da minha preocupação, desde o mês de novembro, quando a gente pedia o cancelamento do pagamento das contas de água, porque se não estava chegando água na torneira, o povo não tem a obrigação de pagar. E a gente teve de ir na barragem de Pedra Fina, a gente foi lá em Bizarra, lá no tratamento de água de Bizarra, e viu a situação, não era fácil. A gente dava a sugestão, desde o mês de dezembro, que podia botar uma torneira de passagem, a água que leva a água para Surubim, lá de Sirigir, essa água poderia ter a torneira de passagem uma vez por semana, para o povo dormendo e o que, segundo um dos funcionários da Compesa, falava que a água não tinha condições nenhuma de ir. E eu dava outra sugestão, que era para vir a água que vinha dos Mendes para o tratamento aqui na sede de Limoeiro, e por que não essa água também não voltasse para lá, a barragem de Lagoa do Carro, por Mendes. E essa sugestão foi acatada, estão fazendo esse planejamento lá, Gonçalves, para fornecer essa água por Mendes. E eu, nas minhas colocações, se eu colocar uma vez por semana, o povo dormendo já fica satisfeito. Mas o certo é pelo menos duas vezes por semana. E a Compesa está ciente disso, não estão parados, já mandaram resposta para mim, que estão vendo de que forma vai fazer isso, mas que estão tentando resolver essa situação. E a gente fica satisfeito, dia 17, Gonçalves, a gente esteve lá nas margens da barragem de Lagoa do Carro, fomos acompanhar de perto a plataforma que estava para vir, era uma plataforma nova, ou a plataforma de lá da barragem de Jucazinho. E o que veio foi a plataforma da barragem de Jucazinho. Fizeram a reforma nela, está boa, sim nova, não é nova, mas a preocupação da gente, Gonçalves, não só é a plataforma, mas são a bomba. Porque hoje só está funcionando uma, uma, e a gente precisa de duas para aqui. Já que o projeto é de 200 mil reais, assim dito, pelo próprio funcionário da Compesa, pelo governo do Estado, através de ofício, e a gente está fiscalizando de perto. Isso é uma obrigação minha, isso é o dever meu, que eu recebo para isso. Então, a gente tem que cobrar de perto. Não sou, todo mundo conhece, conhece quem, a forma que eu me expresso a respeito, não só na tribuna da Câmara, mas onde quer que seja, é de cobrar. Não sou vereador de estar alisando, nem de estar bajulando político. Agora, depois da minha ação, depois da forma que a gente começou a trabalhar, gravando os vídeos, conversando com o internauta, as coisas começaram a aparecer, o trabalho da Compesa começou a aparecer. Então, eu acho que eu estou no caminho certo, os internautas, os internautas, vêm nos acompanhando, vêm nos orientando, e eu acho, eu acho que o Salve, não tenho dúvida nenhuma, que a gente está no caminho certo, vem dessa forma, cobrando o governo do Estado, que pouca coisa, ou quase nada, por parte da Compesa, está sendo feita pelo povo de Limoeiro, mas não só por causa disso que eu vou baixar a cabeça, não só por causa disso que eu, não só por causa disso, eu vou me esconder ou desviar do foco. O povo sabe do meu trabalho, do meu esforço que eu estou fazendo, não vou me cansar, daqui a três dias estarei de volta, de volta lá nas margens da barragem, que é quando vão colocar, tiraram a cobertura da plataforma antiga, para cobrir ou de lona ou de telha, e por isso que está tardando mais um pouco, disseram que era com cinco dias, hoje já me informaram que é com oito dias, mas a gente está me acompanhando de perto, a gente quer ver o trabalho correto e sério, então por isso que eu quero, através do seu programa, dizer ao povo de Limoeiro, o povo de Limoeiro, o povo lá do Mendes, que a gente não vai se cansar, enquanto não tiver uma solução definitiva ao povo de Limoeiro, a respeito da água da nossa cidade.